É o fim da primeira parte, os jogadores recolham os balneários e nestes primeiros 45 minutos estiveram em destaque duas peças fundamentais da equipa, falamos de Hernando da Silva e Espanha, se chamam-se inimiga, se quiserem, excelente prestação destes pontas de lança. E no regresso ao relevado, vamos ver o que é que nos reservam estas duas vedetas de futebol nacional, uma vez que estão em forma nesta temporada e a dar trabalho à defensiva adversária, até porque o público está a vibrar na expectativa de celebrar mais golos e nós cá deste lado, claro, queremos gritar muito mais, muito mais golos. Vamos à segunda parte, até já! Chegaram os pontos, tu já sabes a jogada, rest in peace, concorrência, tamo da goleada. E é perigo quando Hernani se coçana, centrais que vem tipo mexer, aqui levam os pa'uana. Repediência, eles vão à recorrência, anulamos a existência, é falta de comparencia. Matamos vítima, perdão e clemência, fazemos com frequência, acusam-nos de insurgência. Robert Lewandowski, Mario Mandzukic, quem defesa, trava as pontas, já o levanta e diz. A morte certa para os niggas que vem nos mandam diz, quando assomos já torna pra esse teu floverniz, isso é tiro a tiro, é arma morteiro, e é tipo Tico Tico e Dário Monteiro. E aí enterrar os centrais sem chamar coveiros, e eu e a faia devemos estar no isqueiro. Melhor agires com cautela, porque é fogo quando os pontas entram em ação, em ação. É muita técnica em jogo, aqui nem os melhores centrais aguentam. É furor dos locais, o povo quer mais, porque nós somos estais, terror dos centrais. É furor dos locais, o povo quer mais, porque nós somos estais, terror dos centrais. Selfmade, e é nisto um gajo nunca tcheneco, e eu e tu num track. Muitos vão achar que você nem repou, quando to com o Espanha, essa flama mesmo o Pelé entrou. Imagina, Didier, Drogba e Samuel Eto'o, colou. E aplico o festejo sempre que eu jogo, não perdão. Seja Beat de Lilio ou Boyz Coco, minha escrita é perita, evita, não tem estofo. Isso não é artilho, já ficar goof no estúdio a gravar foto. Jeffchenko. O que eu fiz com o crânio me tornou num legend. Cada punch é um chubambo, que nem o Neo era o Ter Stegen. E dizes que não vamos longe como rappers, guarda essas palavras que nem seguranças de bibliotecas. Já falar com o autor de PFT, com game na mão, PSP, PSG, Mbappé. Uma experiência, 3 é gay, cada droga, TPC. Nem tens como defender ou sem mexer, meu poste é a estremecer, hipa, sem mexer. Melhor agir com cautela, porque é fogo quando os pontas entram em ação, em ação. É muita técnica em jogo, é que nem os melhores centrais aguentam. É furor dos locais, o povo quer mais, porque nós somos os tais. Terror dos centrais, é furor dos locais. O povo quer mais, porque nós somos os tais. Terror dos centrais, é furor dos locais. O povo quer mais, porque nós somos os tais. Terror dos centrais, é furor dos locais. O povo quer mais, porque nós somos os tais. Terror dos centrais. Tchau. 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 Manda em pesa ou conta móvel Você é uma bala fora do revolver Deixa tocar e quero ser teu lover És muita rei Boqui sou um cober Ninguém aguanta com sua sua abidez Já vi muitos gays renderem teu S Já vi muitos padres trucularem chat Já vi homens casados chanfarem anex Mamiô, mamiô Se te contar quantas vezes já te peguelei Quantos lags tu com esta que já coloquei Quantos lags tu com esta que eu já gastei Oh la 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 És muito bala Mata com calma baby Mata com calma Oh la 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 És muito bala Mata com calma baby Mata com calma Leva minha wallet, leva minhas keys Bem decidida dominas o país Pois teu dançar agrada tantos homens Como mulheres merece bis Oh la 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 nem estou em Paris Corpo que me lembra uma atriz Sei que tens alguém que faz-te feliz E são carne e unha parece ser verniz Melanina mas que linda pela castanha baby Dá-me uma chance de escalar essa montanha baby Não importa ser pra ser namorada Não importa ser pra ser namorado Mata com calma 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 Dói muito ser daqui, me dói pra toda gente Estrangeiro tá sorrir, nacional, chora e sente E quem pra nos ouvir, oh papá dirigente Será que preciso colir, pra ser um coxa alegre Não vamos desistir, a malta é combatente Armas já munir, pra abater o insurgente Jamais vamos fugir, nós estamos aqui presentes Eles tão já mentir, ainda nos mostram dentes Só queremos carril, pão e detergentes Não é só um fuzil, balas e a capa M A ideia é incutir, nisto em toda mente Pra Deus eu sou daqui, hoje, amanhã e sempre Terras do pecado, habitação e entro Emprego aqui e entro, transporte como espero Aqui tá bom puxado, honestidade zero Sentimento zero, sorte quem tem verso Música não é nada, teatro não é nada Desporto é uma cagada, cantor anda de chapa Bebê chora, papa, crente ora ao papa Criança implora, papa, ministra encarcerada Aqui é chova, chova, um dia chita duma Separação dos pais, os filhos tão na puma Meninas tão na rua, senhoras tão na rua Gostosas não tem lar e algumas morrem buias Terras do pecado e a bruxa ribrada Eu sou daqui E o pior é custar da prova Jovens levam sova, terreno ou nova E tanto vida como estrada, é normal entrar na cova E a cada semestre, desespero renova Aqui só se consegue, com corrupção ou escola O país só se mexe, pra quem usa plove Escapo delgado cheirava praia, hoje em dia cheira pólo Criança nasce e encontra uma mãe que igualmente chora Pastor adquire outra, mas china enquanto o povo ora Estrangeiro vem, faz e desfaz, pois vai embora Ladrões levam toate, nunca chega a tua hora Os sonhos de outrora, vazaram com Samora Se não há promessa de mola, a moça já não namora Marido bate a senhora, quanto ele é que não honra Com problema de transporte, comir pra onde a cidade mora O dia ainda careço, do pão de cada dia Porque a subida de preço, é o pão de cada dia Aqui não há magia, bebida alivia Por isso sexta fim do dia, a ideia é ir à via O que há de positivo, inclui HIV Sonhavas com desenvolvimento, brother IP Essas são as peripécias de África, Moçambique Querendo como não, no brother eu sou daqui Também se está no momento ainda, em alguns casos de confrontação Portanto aqui não está clara qual será a saída Aceite por todas as partes Mas nós achamos que a vontade popular Ela deve ser respeitada Não podemos neste momento dizer Até que ponto isto poderá influenciar a África subsaariana Mas o importante é que é um aviso para todos nós Um aviso para que possamos trabalhar no sentido de, na nossa governação Temos em conta aquilo que são as necessidades das populações E sobretudo, intensificar o diálogo que nós precisamos de ter constantemente com os nossos povos O que é você, stoner, garoto? O que você tem? Deixe isso se desligar por um pouco São cenas do Groove São cenas do Groove E como é que é, bro? Bom te ver, pá Cenas do Groove Olá, fofa, tá só pra ver o quê? São cenas do Groove E como é que é, bro? Não tem mais uma entrada, hein? Vamos lá Há muito feeling no Groove Pessoas ting-jou no Groove É muito sério no jogo Mas já panhas do chili e da gufo Jô nem parece aquele que no WhatsApp nunca manda piadinhas no Groove E não é só por bebida Há quem encontrou o amor da vida no Groove E Tjona batoda no Groove Gajos bonitos não tão a ver quem Porque há gajos com mola no Groove Nana põe linda, mas sempre outra mana Tchonou umas cirolas no Groove Toda noite com um, depois passa com outro Alourdes, mutolas no Groove E não se consola no Groove Há quem não dança, não bebe, não fala As capufuqueiras no Groove Há quem no início tentou manter bóster Depois deu bandeira no Groove Há quem já subiu num puff Há quem diz que é solteiro no Groove Mas só queremos treino e rezamos pra todos voltarmos inteiros no Groove Há muitos olhares no Groove E é melhor dar a juro Há quem a life não tá bom E só se sente nice quando tá no Groove Então não é pra zangar e nem é pra lutar-se no Groove Ok, já disseram se sentez dois pés esquerdo Mas é pra tchambar-se no Groove Gasta-se valores no Groove Faça-se stories no Groove MCs que não tiram não é pra tchambar e nem é pra tchambar-se no Groove Há muitas gajas no Groove Marigas chanfadas no Groove Entrou com o nome na lista Nada confia E no bolso só tem um doze Há muitos caps no Groove Nós partimos caps no Groove Há quem perde chaves ou Rambo e Drive Em volta de taxi do Groove Há filhos da erva no Groove Também filhas da Eva no Groove E paga as botelas pra ele E as velhas depois passam pro outro puto Cenas do Groove Cenas do Groove São cenas do Groove Cenas do Groove São 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 cenas do Groove Yeah baby, acho que consegues ver nos meus olhos que a tua forma de ser, mostra-me que estou pronto para dar um salto. Estou pronto para sair do mercado, eu só quero a ti do meu lado, que tal se a gente marcar o noivado, menos um soldado, podia renovar o contrato com as ruas, baby eu já estou preparado, desculpa pradas mas fui levado, menos um soldado, baby, yeah, se é precipitado ou não, I don't give a damn, pois sei que a felicidade que me das não foi em contrato com ninguém, claro tenho planos além, maldadardo neném, mas não preciso esperar-te engravidar e nos obrigarem com a fena, não estou pronto, na doença, pobreza e até na tristeza, meu barbeiro confiado, só tu mexes com a minha cabeça, 100 anos preso a ti, a mais agradável sentença, vou lutar para ter algo na mesa, sei que ainda nem a mesa, mas confia, até na próxima encarnação eu quero ter-te a gang, já disse as meus bradas casados que eu estou para ser-te a gang, sei que a ideia é reduzir o peso nas tuas mãos, mas deixa meter-te este anel, pois... Estou pronto para sair do mercado, eu só quero a ti do meu lado, que tal se a gente marcar um noivado, menos um soldado, podia renovar o contrato com as ruas, baby eu já estou preparado, desculpa pradas, mas fui levado, menos um soldado... Oh yeah... Nivoni we na ntong, nila kuhanya nawe, niketi we na ntong, nila kutama nawe, my baby... Bilu yang ilumba we na... Oh yeah... Angakona misave ni wakufana nawe, nitatika kuyinkashu nitatama nawe, my baby... Bilu yang ilumba we no... Eu vou largar as bag jeans, dispensar os meus jeans às sextas-feiras, pra ter um momento contigo a sós, senti o pelas, e fim de semana só nós os dois, é xida em gelpa, nosso callman cheio de amor, é full de melia, amélia, pode ser o nome da primogênita que faremos, mas antes deixa meter-te um anel ma, anel ma, mandei-lhe a bué pra estar coquinho, é que você pôs nas dúvidas só com um cilinho, mantininho, já está com a delegação inteira, tem vinho e taco tocado pra pôr na esteira, tô com os primos a dar uns calços à vossa espera, admito, soldado abatido já sem trincheira pela... Deixei de bater cubes por tua causa, agora eu ando na chat por tua causa, não é segredo garrota você me pausa, Oh Paula, contigo eu aprendo, aula... Tô pronto pra sair do mercado, eu só quero a ti do meu lado, que tal se a gente marcar o noivado, menos um soldado, podia renovar o contrato com as ruas, baby eu já tô preparado, desculpa pradas mas fui levado, menos um soldado... Oh yeah... Nivoni wenantong, nila kuhanya nawe, niketi wenantong, nila kutama nawe, my baby, bilu yang ilumba wena, oh yeah... Anga kona misaveni wakufana nawe, nitatika kuyinkwasho nitatama nawe, my baby, bilu yang ilumba wena, oh yeah... 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 Yeah... Tu me encontras na via com qual mancheu Minha vida toda para isto em dezembro E a minha vida toda para isto em dezembro E a tu me encontras na via com qual mancheu Minha vida toda para isto em dezembro E a minha vida toda para isto em dezembro E a minha vida toda para isto em dezembro Tu em dezembro, tu em dezembro Vidola, vidola, sexta basta cair mola Sábado lá nas matolas, domingo depois da bola Vidola, vidola, depois da FAO as vezes rola Pior tem bar perto da escola Xigazana ou mesmo ambola Qual frio se é só por zola Se as bromas duas me cola Coca que eu conheço na cantora Cerveja da Angola Uso mais chaveiro para abrir beer do que para abrir porta E mata espaço do corolla Qual sabufa brada colma Pode faltar ideia mas pinga nada Muita beer e umas cidras para minha nana Estás com estresse nega Sá como agora Lembra-te que um dia difícil apenas dura a vida Tu me encontras na via com qual mancheu Minha vida toda para isto em dezembro e a minha vida toda para isto em dezembro E a minha vida toda para isto em dezembro e a tu me encontras na via com qual mancheu Minha vida toda para isto em dezembro E a minha vida toda parece um em dezembro E a minha vida toda parece um em dezembro Estou em dezembro Sangueiro fevereiro Vemos sem dinheiro Não passamos em março, brindamos em abril Vamos até setembro Se o gol mantém gelo Amigos sempre tenho Essa dali é um call Chegou o mesmo tempo Nos colhemos de evento A vida é curta, man Tem falecimentos Minha gangue chuva, man Mas já é um momento Nós não somos algólatros, man Este é o momento Ah, não há vida pra escova, man Guala, gelada Todos os dias da semana Garganta, molhada Dino, whisky ou cevada Yebaba, madada Com petisco de dobrada Tenhama, assada Vem com shima e salada Every day we chill, my man Mesmo sem ter Chinubank Sou feliz só de estar com a gang I'm way made to drip, man Tenho o livro Tu me encontras na via Com calma cheio Minha vida toda Aparesto em dezembro E a minha vida toda Aparesto em dezembro E a minha vida toda Aparesto em dezembro E a tu me encontras na via Com calma cheio Minha vida toda Aparesto em dezembro E a minha vida toda Aparesto em dezembro E a minha vida toda Aparesto em dezembro Do em dezembro Do em dezembro Yeah Bom dia de lança Então é isso Eu e Hernano Aí ficamos À espera de jazz Ramadano e Picasso Pra vermos ficar com Corman cheio Aliás Antes passamos De um post-store Fazemos uma Paquinha de dente Uma embalagem Ela é de dente e vinte Agora E depois Com o gelo Aí dá uma Pazara E vai E é uma caneta Terega Go E é uma caneta Sábado chegou, há um bota na sauna e eu vou Não fico pra trás, ponho a roupa da moda O olho se tá cheio como o tanque dos cova Hasta la vista já deixei uma tola No bolso risla, na mão uma bola Meus tropas todos já estão na porta E os embora compara uma vodka Um gol, dois goles, chanchula Aumenta sumo de uva Uma hora, duas horas, madruga Minha team sou gruva Daqui a nada é matina Separa um quínio pra wei de polícias E na boca pastilha Pra disfarçar o cheiro da pinga Aqui estavam as pistas Todas aquelas grabudas do Insta E este não podia perder Eu não sou mestre quanto tá na Argentina Pinto má naquela base Quero o treino é me entregar E os moco tão na volta Vou pedir boneia ou volta de base Não tão poupa na maquinague Bufos não tão poupa na maquinague Não tão poupa na maquinague Não tão poupa na maquinague Não tão poupa nada Não tão poupa na maquinague Não tão poupa nada Não tão poupa na maquinague E não vale a pena arriscar Não há maneira pra soprar Não tão poupa na maquinague Não tão poupa na maquinague Faça o sol, faça a chuva, na madruga com os meus trutas 20 horas na minha rua, não encontro as jovens nem os rucas E hoje a treina nas matonas, lá só dá pra tomar umas duas Mas é pra Chile, entenda as suas, e anima mais quando chuca A carteira aparece, tá no gym, tem ferro e camisinha Nos uns que apreciaram as damas, quem sai é são minis Posto a render com magrinhas, e juro que as damas tem bebido mais que os freaks Caçaram-se de ser fofinhas, tão elevado absoluto Tão esquece a paquera, maniga, só vai menininha quem paga, sou eu Um litro d'água no fim pra evitar acidente Na volta só posso encostar, o carro tá à frente Se não tô tramado, por que não se poupa na maquinac? Tô na drena, mas depois já é na contra-se, me landerna É pena, mas não há milagre Penso mais naquela base, quero o treino a me entregar E hoje o mago tá na volta, vou pedir boneia ou volta de base Não tôm popa na maquinac, não tôm popa na maquinac E puffos não tão popa na maquinac white, não tôm popa na maquinac Não tôm popa nada Não tôm popa na maquinac white, não tôm popa nada Não tôm popa na maquinac� E não vale a pena arrascar Não há maneira eu vou sobrar Não tôm popa na maquinac E não tôm popa na maquinac Yeah, botas de laça, a treina não acaba, vamos só ter cuidado com esses shillings longe de casa Estrada é perigosa, e também não dão poupar na maquinaca Eu nasci nas ruas de MPT Gueto atrás do sol, subúrbios de Mika Dream Os cotas não bucaram, vim de uma família mild Eu sou o quarto filho, ah, é no total de 15 Cresci assim em casa super lotada Sem espaço suficiente e eu dormia na sala As cinco em pé, ponto pra ajudar uma dala Pasta nas costas, pé na estrada, vama bolada Garrafa com água, moeda tá no bolso de trás Bando nas ruas sem saber se encontro jantar Faço das minhas pra sobreviver nesta selva Nada a perder, negócios mais quentes que um chá Lá vai papito, assim que me chamam os amigos Dinheiro morrer, problema que eu carrego comigo Nada a perder, John a malta briga com Rino Já velha sonhou com um doutor e acordou com bandido É o quinta dessas ruas, o mais procurado no encontrado É o bandido de Mose Fulte, baba, cocaína, muita droga e mete lá nos bairros É o bandido de Mose Minhas empresas na TV, bem na hora nobre Business ilegais, sim, é isso que me move Juro, eu jurei, jamais morrer pobre Metido com escarabara pesada Estragas do business, meia volta, metemos da bala Não há piedade, somos frios de olhos com parça Viciados na cheddar, caros de luxo e gajas mulatas Rodada tá paga, fim de semana, volta no iate Dinheiro fala, o meu deve estar a gritar Estado civil, bem casado com medical Amantizo com dólares, euros com anugurro em Dubai Manhãs comigo, tenho business com muitos Sequestros lá na town, eu movimento assuntos Na gel, não fico mais de 30 minutos Batuai, puto ou malta, come com os bufos É o quinta dessas ruas, o mais procurado no encontrado É o bandido de Mose Fulte, baba, cocaína, muita droga e mete lá nos bairros É o bandido de Mose 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 O ex no governo pertence aos camaradas Chefe de estado, nos tratamos tipo amigos de infância Ministros, dançam minha música tipo é um panza Dreno, chibaba, também patrocino campanhas Dez casarões e umas quinze flats Alguns basculantes de Mercedes-Benz Pra lavar o dinheiro também, bri e creche Sem me ler a conta sexual por ti com frente Eu já tinha visto os homens E aqueles não eram diferentes dos que conhecera antes Começamos por pensar que são heróis Em seguida, aceitamos que são patriotas Mais tarde, que são homens de negócios Por fim, que não passam de ladrões Me apoi É o bandido de Mose É o quinto a dessas ruas O mais procurado no encontrado É o bandido de Mose Fulci baba, cocaína, muita droga E meti-la nos bailos É o bandido de Moze É o bandido de Moze É o fim da primeira parte Os jogadores recolham os balneários E nestes primeiros 45 minutos Estiveram em destaque Duas peças fundamentais da equipa Falamos de Hernando da Silva e Espanha Se chamam-se de Miga, se quiserem Excelente prestação destes pontas de lança E no regresso ao relevado Vamos ver o que é que nos reservam Estas duas vedetas de futebol nacional Uma vez que estão em forma Nesta temporada e a dar trabalho A defensiva adversária Até porque o público está a vibrar Na expectativa de celebrar mais golos E nós cá deste lado, claro Queremos gritar muito mais Muito mais golos Vamos à segunda parte, até já Chegaram os contas, tu já sabes a jogada Rest in peace, concorrência, toma da goleada E é perigo quando Hernani se coçana Centrais que vêm tipo mexerra que levam os pau-ana Repensiência, eles vão à recorrência Anulamos a existência, é falta de comparência Matamos beats sem perdão e clemência Fazemos com frequência, acusam-nos de insurgência Robert Lewandowski e Mario Mandzukic Quem defesa trava as pontas, já o levanta e diz A morte certa pros niggas que vem nos mandam diz Quando assomos, já torna pra esse teu fluverniz Isso é tiro a tiro, é arma morteiro E é tipo Tico Tico e Dário Monteiro E é enterrar sangrais sem chamar coveiros Melhor agir com cautela, porque é fogo quando os pontos entram Em ação, em ação É muita técnica em jogo, aqui nem os melhores centrais aguentam É furor dos locais, o povo quer mais Porque nós somos os tais, terror dos centrais É furor dos locais, o povo quer mais Porque nós somos os tais, terror dos centrais Selfmade, pianista, um gajo nunca te negou E eu e tu num track, muitos vão achar que cê nem repou Quando eu tô com espanhas a placa